E já está. Com B é muito fácil para eles partir a casca de um lavo-lavo. Estas aves também têm dois dedos virados para a frente, dois dedos para trás, o que permite segurarem os ramos das aves, mas também segurar a sua alimentação, como o Lecky está aqui a fazer. Ao contrário do Cusco, a ave de rapina que vimos há pouco, que tem os olhos virados para a frente, a Lecky tem os olhos colocados de lado. Porquê? Porque isso permite ela ver os seus perdedores, mesmo que estes venham de trás. As araras ficarem bonitos voos em grandes bancos. Aqui não temos um grande bando, temos a Lecky e com umas palminhas, ela vai fazer ver sobre...